O que acontece, gente? Quando você está no concurso, a gente tem a mania de fazer exercício para o professor, né? E aí a gente tenta fazer... Pode apagar? Tá bom. Não? Não. É, pode apagar. Até aqui pode. Até aqui pode. Pode apagar. Ah, gente, eu já me ouvi. Então, no concurso, gente, ninguém vai ler a sua resolução de exercício. Então, você tem que aprender a fazer de modo rápido, porque você é uma prova de resistência, né, Neyna? Ou chutar. É, o chute é quando você está lá na última situação. Mas, assim, eu, nessas gravações, eu tento mostrar como eu faço. Eu tirei a maior nota da minha sessão na prova de professor do Estado. E, assim, é pouco tempo mesmo, entendeu? Eu aqui, eu fiz 20 questões em 2 horas. Os outros professores que estavam concorrendo comigo ficaram as 3 horas totales. Eu terminei antes, e agora tem a prova assim mesmo, entendeu? Então, assim, como é que eu faço isso? Às vezes, se você contém um número na conta que você percebe que dá para fazer de cabeça, tenta fazer de cabeça. Aquele rascunho que você faz no papel é mais quando você não tem a segurança da conta, entendeu? Porque isso, cada coisa que você escreve no papel é tempo que você perde, sabe? Então, assim, temos umas mães que a gente só pega com a Cátia. Mas, a pessoa passa a física. Agora, hoje vai ser a física 1. A última vez foi a física 2, que eu estou intercalando, lembra? Então, hoje é a termometria. Vamos começar? Vamos começar a fazer um exercício. Cadê a caneta? Eu ia comentar isso no próprio exercício. Eu ia comentar isso no próprio exercício que tem que fazer, já é esses temas, entendeu? Pode ser? Eu já fiz tudo em casa. Eu não consegui fazer nem isso. É. Bom, eu vou fazer as atividades em sala, porque nem todo mundo pode ter conseguido fazer, tá bom? É página 4, física 1. Ah, então, eu vou fazer as atividades. Tá bom? Então, eu tenho aqui a questão 1. O que é que acontece? É sempre aquele mesmo modelo, né? Você tem um texto longo, que ele só está ali para você perder tempo, né? Então, qual o conselho que eu dou para vocês? Vá direto na pergunta. E, de acordo com a pergunta, procura informação dentro do texto, entendeu? Porque isso é feito para você perder tempo. Tá bom? Então, olha só. Pergunta direta. O que ele faz? A temperatura citada no texto corresponde, nas calas farinais e Kelvin, respectivamente, quais valores aproximados? A resposta é B, vamos chegar nela. Então, ele quer a temperatura citada. O texto está enorme, mas de cara você consegue ver uma única temperatura sendo citada aqui no texto. Porque essa temperatura aqui, ela está na temperatura em Celsius, de menos 271,25 graus Celsius. Tudo bem? Aí, como que eu faço esse exercício? Eu preciso ter... ele quer que converta essa temperatura em Celsius para Fahrenheit e Kelvin. Então, como é que a gente converte a temperatura em Fahrenheit? É... não tem jeito, não? 1 sobre 5 é igual... É só lembrar. O que eu quero? Eu quero a temperatura em Fahrenheit, não é? Sim. Fahrenheit é a escala... a escala... inglesa. E a escala inglesa é sempre dividido por 9. Né? Sim. Só que você tem que lembrar que tem o menos 52, que é o ponto de... de gelo da água na escala Fahrenheit. Esse é o outro número que vocês têm que decorar. O menos 52. Tudo bem? Ó, isso aqui, você vai igualar a temperatura na escala Celsius, dividido por 5, que é a unidade cansesa. Que eu comentei lá atrás, antes do carnaval, se alguém lembra. Tudo bem? Então, como é que eu faço aqui? Eu simplesmente substituo o valor aqui dentro. Olha só, esse número é o múltiplo de 5, não é? Então vai ser fácil de dividir. Tudo bem? Como é que eu faço? É fácil de cabeça, geralmente. Perfeito. Quando é um número fácil, você pode fazer de cabeça. Se não me engano, vai dar... 5, 25, sobra 2, 21. 21, 4. Vai 1, tá lá. 12. 12 é... 12 é 2, que é 10. Vai sobrar 2. 2 vai 25, que é 5. Tudo bem? Nessa divisão de cabeça? Tá legal? Então, o que acontece? Eu preciso agora fazer a multiplicação de 9 vezes 54,25. Mas é menos... Tem um... Oi? Mas aí é menos, porque eu vou te fazer menos. Ah, é. Perdão. Eu esqueci de botar um menos no valor do metro. Vamos lá. Então, multiplicando aqui, quanto que vai ficar? 9 vezes 5,45. Oi? Você já fez a conta aí? Não. Não, eu tô fazendo assim. Ah, tá. Vamos lá. 7, mas eu não vou fazer assim, ó. 9 vezes 5,45. Né? 2 vezes 9. 18, 18. 18 mais 8. Olha, gente. Uma coisa que eu vou falar. Você que tem alguma dificuldade com ponta. Olha, não tenha medo de usar os dedos. Na verdade, todo mundo usa os dedos. Só que ninguém fala. Entendeu? Essa que é a grande verdade. A pessoa sempre faz aquela pontinha assim bem escondida. Mas, no fundo, não tenha medo. Todo mundo usa. Tá bom? Então, aqui, por exemplo. Eu tenho 2 vezes 9, 18. 18 mais 4. Você volta lá. 18 mais 4. Eu tenho 2 dedos. Soma mais 2 dedos. Dá 12. Dá 12. Só que vai somar mais uma. Mais uma unidade na dezena. Tá bom? E aí, somar 22. 18 mais 4 é 22. 4 vezes 9. 56. 56 mais 2 é 38. 5 vezes 9 é 45. 45 mais 3. 40 e 8. Conta a quantidade de vírgula. Tá aqui. E a temperatura. A temperatura em Fahrenheit vai ser 48,25 menos, obrigado, mais 52. Zero, zero. Então, o menos tá aqui em cima. Mas, menos por mais é a subitação. Tudo bem? A única coisa que vai mudar é que o número que vai dar como resultado vai ser um número negativo. Tá legal? Mas a operação você vai permanecer. Aqui vai dar 5, 2, 8 em 2, 6, 8 em 3, 5 e 4. Negativo. Temperatura F. Cadê? Deixa eu ver se tá batendo. Olha lá. Como ele pediu um valor do somado, aqui ele tá revelando um ano pra menos. Mas você pode ver que o item A e o item B tão batendo com menos 4,46. Agora eu preciso fazer a conversão em... E o E também? O E também? Ah, é o E também. Obrigado. Só que aí você comece pra Kelvin. É, agora tem que fazer a parte em Kelvin. Como é que você lembra? Essa de Kelvin é o seguinte, gente. Eu vou somar 233. É, por que a gente tem que somar 233? Eu vou explicar dessa maneira pra você nunca esquecer. É o seguinte, eu tô com uma temperatura, eu quero saber a temperatura em Kelvin e tenho a temperatura em Celsius. Tudo bem? Como é que você lembra, como é que eu faço pra lembrar sempre que eu tenho que somar ou diminuir 273? Eu lembro da seguinte maneira, o chamado zero absoluto, ele foi encontrado como sendo um valor de menos 273. Tudo bem? Então, você tem que pensar da seguinte maneira. Na escala absoluta Kelvin, esse valor vai dar um valor zero, vai dar um valor zero quando você somar um número menos 273. Ah, perdão. Mais 273. Tudo bem? Eu uso esse pensamento pra pensar dessa maneira. Se eu sei que a escala absoluta, o zero absoluto em Celsius é menos 273, eu logo penso que eu tenho que somar 273 pra poder zerar a escala Kelvin. Todo mundo sacou como é que é o pensamento? Pra lembrar, se é mais ou menos, ou alguém se confundiu. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, aqui a fórmula vai ser mais 273, porque se eu tivesse aqui menos 273, isso ia cortar. Tudo bem? Isso aqui eu só uso pra lembrar da fórmula. Lembrar se eu coloco mais ou menos aqui. Tá bom? Agora a gente vai substituir. A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius, menos 271,25, mais 273. Aqui, bom, como o 273 é maior que o 271, eu vou colocar ele aqui em cima, né, pra poder fazer a conta. 273,00. E fazer a subitação. Bom, eu chamo um 10 aqui. Aqui vai ficar 9, porque eu tinha chamado anteriormente um 10 que veio do 2, do 3 que tá aqui do lado, que vira 2. Tudo bem? 10 menos 5 é 5, 9 menos 2 é 7, 2 menos 1 é 1, 7 menos 7 é 0, 2 menos 2 é 2. Contra as vírgulas, eu tenho aproximadamente 2, que é 1. E aqui, tá em flagrante. Tudo bem? Então, a resposta é B. Tá legal? Então, eu tenho essas duas fórmulas. As fórmulas, a única coisa que se tem que lembrar é, Fahrenheit pra Celsius, eu tenho que lembrar do menos 32. Entendeu? E de Kelvin pra Celsius, eu tenho que lembrar que é mais 273. Por que que é mais? Pensando lá no zero absoluto, que é menos 273. Tá bom? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, porque ainda tem as questões que estão se calando. Vamos fazer. A questão 2. Você tem um termômetro de mercúrio, ele apresenta ponto de fusão da água, uma coluna de 20 milímetros de altura, e no ponto de ebulição, 80 milímetros. Aí ele fala, a uma temperatura de 92 Fahrenheit, a coluna de mercúrio desse termômetro em milímetros é igual a quanto? Como é que você faz esse tipo de problema? Ele já tá dando pra você as marcações do termômetro. Então, não tem jeito. Você tem que fazer o desenhinho. Você tem a marcação do gelo e a marcação do vapor. Ele falou que no gelo é 20 milímetros. E no ebulição, 80 milímetros. Ora, usa a geometria. Eu vou comparar, porque eu já sei da escala Fahrenheit, que é o que ele falou. Eu tenho um gelo menos... Eu tenho um gelo, 32 e 2, 1, 2. Fagnite em cima. É só lembrar, é sempre 180 casas acima. Tá bom? Do gelo pra ebulição. E aí ele tá me perguntando, qual que é a altura do mercúrio? Tá medida de 92 Fahrenheit. Olha, ela tem que estar relacionada com esse valor X. Tudo bem? O que eu quero que vocês entendam? Vocês têm que se apropriar do conhecimento que vocês têm de geometria. Não ficam decorando fórmula. A fórmula que a gente dá pra vocês, essa daqui, essa daqui, ó, é como que ela veio? Ela veio fazendo comparação desse menor aqui com esse menor e pegando a escala completa, comparando com a escala completa. Só que o que ninguém vai explicar pra vocês é que se vocês tiverem um exercício mais complicado ou difícil, vocês podem também pegar essa escala aqui de cima com essa escala de cima e comparar com a canadona e com a canadona. Vai dar o mesmo resultado. Eu faço assim, ó, 80 menos 20 sobre X menos 20 vai ser igual a 12 a 32. Vai dar certo da mesma maneira. Só que o que eu quero falar com vocês? Às vezes, por exemplo, eu tô pensando em otimizar a resolução de exercícios. Às vezes, por exemplo, se você tiver um valor numérico muito grande, sei lá, 172, esse valor numérico tá muito próximo do lado de cima. E, às vezes, você fazendo... Quando tem esse tipo de caso, é mais rápido eu fazer a conta pegando os de cima e comparando com o todo. A resposta vai ser a mesma. Por que a resposta vai ser a mesma? Porque você tá usando geometria. Mas aqui eu vou fazer do jeito tradicional. Vai ter outro exercício que eu vou mostrar pra vocês que vai dar a mesma resposta. Tudo bem? Ou então eu posso fazer desse jeito aí. Vocês querem ver? Vai dar a resposta certa. Quer desse jeito? Não? Oi? Tudo bem? Tudo faz? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer desse jeito, pra vocês acreditarem em mim. Olha lá. Como é diferente. Eu pego 80 e diminuo por X. Por que eu tenho que pegar essa ordem? Porque X está abaixo de 80. Ela tem um valor positivo. Eu tô trabalhando com geometria. Divido pelo tamanho completo. O tamanho completo é 80 menos 60. Opa. 80 menos 20. Isso aqui dá 60. Isso aqui tem que ser igual a esse menor aqui de cima, que é... 212 menos 92, dividido pelo completo, que é 180. Aqui. 202 menos 102, vai ser 0, 9. 21 menos 9. Eu vou ter um 11 aqui, que vai cortar 1. 11 menos 9 é 2. E... E cadê? E aqui vai sobrar 1. 120 por 180. Tudo bem? Oi? Posso. Posso sim. Aqui, olha. Corto 0. Corto 0, que é gostoso cortar 0, né? Todo mundo gosta de correr ao 0. Pode ser por 3. Pode ser por 3, pode ser por 2. Pode ser por 4. Não, 4 não. Não, 4 não. Eu nunca ouvi. 7 por 6. 6. Aqui dá 2. Aqui dá 2. E aqui dá... 3. 2 terços. Então, eu vou organizar essa conta aqui. Eu tô tendo 80 menos x, dividido por 60, igual a 2 terços. Esse 3 aqui, eu posso simplificar o 60, vai dar 20. O 20 que tá aí embaixo, passa a falar cruzado, multiplicado por 2. 80 menos x, igual a 90. Aí, quando você faz essa brincadeira que eu tô inventando aqui, porque eu me apropiei do conhecimento, a única coisa que você vai ter que lembrar é de, no final, passar o x pro lado e o 40 pro outro, tomando cuidado com o sinal. Tudo bem? O x tem que dar positivo. Ah, não, isso é só uma questão de elegância. Isso é, tipo assim, padrão na matemática, a gente bota o x do lado positivo, entendeu? O x vai ficar de um lado e aí vai ficar assim, olha. 80 menos 40, resposta. 40. Esse não é isso a resposta. Não é? Aí, eu quero que vocês acreditem, viu? Eu fiz de uma maneira completamente diferente e deu certo. Por que que deu certo? Porque eu tô usando geometria. Nesses probleminhas que parecem fáceis, vocês têm que pensar que a gente pode pensar qualquer coisa mirabolante, entendeu? Vamos lá, vamos seguindo. É bom que eu tomo ritmo. Questão 3. Mas eu vou tentar fazer o jeito padrão, pra vocês lembrarem também, a maneira padrão. Eu gosto de dar essas dicas pra vocês, porque é o seguinte, quando o exercício é difícil, você tem que procurar outro caminho, que não é outro caminho padrão. Entende? E é assim que você resolve o exercício difícil. Entendeu? Fala. O ângulo não tá muito legal, né? Não, não. Eu vou botar mais ou menos assim, né? Ele levou um pouco? Vai lá, câmera bem. Então, vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Então, considere uma escala termométrica X, tal que, sob pressão normal, ao ponto... Só pra quem tá copiando, aqui a resposta é B. Sob pressão normal, ao ponto de fusão do gelo, passa a corresponder o valor de menos 20. E o ponto de evolução, de ebulição, é 180. Então, assim, vamos lá. Marcação de novo. Só que aqui é uma escala X, que você não conhece. Menos 20 é G1. E 180... É... Isso que é o tipo de exercício que eu gosto. Porque ele não tá trabalhando com as escalas padrões. A gente fica muito... É... É muito na... Mecânico nesse tipo de exercício. Decoando forma. Você tem que lembrar como que chega na forma, nesse exercício de termometria. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí ele faz a pergunta. Uma queda de temperatura de 5... 5 Gels Celsius, corromp os pontos, a quanto na escala X? Aqui... Mas aí seria uma queda de temperatura da onde? De 180? Então... A mesma queda de temperatura que está aqui no termômetro em Celsius, vai ser a mesma temperatura... Queda de temperatura no termômetro X. Entendeu? Mas tem um problema. Tem uma pegadinha aqui. Aqui, ele não tá perguntando qual a temperatura. Ele está perguntando qual a queda. Não, você pode fazer isso direto. Tá bom? Olha só. Celsius é 0 Celsius e 100 Celsius. Se você tem uma queda qualquer de temperatura que você falou que é... Botar assim, ó... Delta Tc é 5. Você pode muito bem usar a geometria e comparar esse Delta Tx. Entendeu? Você simplesmente tá trabalhando com geometria aqui. Só que quando ele fala queda, ele tá querendo que você pegue esse intervalo com um todo. E aí, como que a gente compara? Da mesma maneira que a gente sabe de geometria. Esse pedacinho está para esse pedacinho, Assim como o pedação está para um pedação. Então, vem lá, olha. Delta Tx é o que eu quero achar. E está para 5. Assim como 180 menos 20. E está para 100. Que é a escala em Celsius. Tá vendo? Escala X está para a escala X. Assim como a escala Celsius está para a escala Celsius. Tá bom? Como é que é essa conta aqui? Menos com menos dá mais. 180 mais 20 dá 200. Corto os dois zeros. Eu tenho 5 aqui embaixo. Vou multiplicar a cruzada pelo 2 que está ali em cima. Resposta. Delta Tx é igual a 10. 10 do que, ó? 10. 10. 10. E ao X. Tudo bem? Lembra sempre da unidade. Aqui é onde? Aqui? Porque é o seguinte, Alana. Para você calcular um segmento geométrico que é positivo, você precisa pegar a diferença a diferença do maior menos o menor. A diferença das posições do maior menos o menor. Porque, olha só, se eu não fizesse isso, se eu invertesse, eu ia dar um rumbo negativo. E o tamanho de uma régua não é negativo. Entende? O que eu estou tentando dizer? Eu estou pegando as posições finais e iniciais. Somente isso. Tudo bem? Eu estou fazendo isso aqui só. Bem peraço. Entendeu? Isso aqui se repete em todos os casos. Eu fiz a mesma coisa aqui. Olha. 80 menos X. Só que eu não peguei o caminho. Eu não estou pegando o caminho todo. Eu estou pegando somente o pedaço. Fala. Ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Questão 4, né? Aqui, olha. A resposta é a D. A questão 4. Pode apagar aqui? A questão 4. Mais uma vez. Só que essa daqui, gente, o texto vai ter que ser importante. Mas eu não vou ler ele todo. Vou ler só a primeira parte dele. O que acontece? Aqui você precisa ter um pouquinho de cultura, de ciência. Que é o seguinte. Ele fala, o texto seguia a questão 4. O texto seguia foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres. O primeiro ponto que você tem que ter em mente é o seguinte. Congelamento de cadáveres tem a ver com técnicas de criogenia. Técnicas de criogenia são coisas bem complexas que trabalham com física moderna. Que é basicamente o seguinte. Você vai respirar um corpo à temperatura quase ao zero absoluto. Então, a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue chegar a um zero absoluto. Mas a gente chega muito perto. A gente chega em algo tipo microquelvium. Um microquelvium. Isso é muito perto do zero absoluto. Então, esse exercício aqui, você tem medo do seguinte. Quanto que é o zero absoluto? É menos de 273 Celsius. Tudo bem? Vou botar aqui, ó. Zero absoluto. É menos de 273 Celsius. Se fosse na escala Kelvin, era zero Kelvin. Tudo bem? Por que que eu tenho que botar esse número? Porque, olha só a pergunta dele. Ele diz. O corpo colocado em uma câmera de gás de nitrogênio, onde explodir o Z do S, em vez de congelar, assim que atinge a temperatura de menos 31, menos 321 graus, o corpo é elevado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica na cabeça para baixo. Aí a pergunta vem. Na matéria, não consta a unidade dessa temperatura usada. Considere que o valor indicado de menos 321 esteja correto e que pertence a uma escala Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. O que que você pode dizer? No fundo, no fundo, ele está te fazendo a pergunta. Olha, eu só estou conseguindo ver no meu leitor o valor numérico. Eu não sei qual é a escala dessa temperatura que está lá na amostra. Aí ele está perguntando. Será que isso aqui, será que isso aqui é Celsius? Você que sabe que você não pode ultrapassar o zero absoluto, esse aqui é o limite, menos 233, vai afirmar. Isso aqui não é Celsius, porque está dando um valor muito abaixo. Está entendendo? Tudo bem? Então, você já elimina Celsius. Está legal? Kelvin não pode ser. Kelvin não pode ser. Existe uma coisa, isso aí é conhecimento, não é conhecimento geral, mas assim, existe uma definição de escala Kelvin negativa, mas não é o caso aqui de quiogenia. Há uns problemas que estão relacionados com... 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 Subconjunctores, tudo bem? Mas não é o caso aqui do Enem. Então, Kelvin também não vai ser. Só que aí você para para pensar. Legal, então deve ser... Eu não fiz a conta, deve ser Fahrenheit. Mas olha só, olha só as pegadinhas que eles colocam no meio do caminho. Item A. É Kelvin? Não, a gente já viu que não é Kelvin. B. É Fahrenheit? Vamos ver o que ele explica. É Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto. Não, espera aí. Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Pode ser Fahrenheit, mas não é porque está com um valor menor que o zero absoluto. Entendeu? E aí em seguida ele fala, é Fahrenheit. No item C, é Fahrenheit. Pois a escala Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico da temperatura. Se você quiser ver a B, como é que você faria? A gente nunca faz essa conta, né? Eu acho que vai ser a primeira vez que vai ser útil. Como é que você... Quanto que é o zero absoluto? A gente sabe em Celsius, sabe em Kelvin. E quanto que é o zero absoluto em Fahrenheit? A gente nunca faz essa conta. A gente nunca se preocupa, né? A gente não é inglês, não é americano. Correto? Como é que a gente faria? Qual que é a forma? Eu tenho temperatura em Fahrenheit. O que eu tenho que lembrar de diminuir? Menos 32 dividido pelo inglês, que tem que ser igual à temperatura em Celsius, dividido por 5, que é o canceito. Então...